Pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui com o pastor Cristiano Bahia, no sertão do Maranhão. Você vai acompanhar todo o processo de um missionário agora. Você vai ver o quanto é marcante na tua história. Fecha com a mão. Olha, e esse conflito? Ele tá entregando e evangelizando as pessoas. Pra mim, junto agora, mais à noite, às 19h30. Doutor Wesley, eu estou muito maravilhado, porque é uma coisa que eu amo fazer. Hoje, se ele tá aqui é porque ele já batalhou muito, e não se cansou de fazer a obra de Deus. Vamos agora adentrar aqui, ó, essas estradas de chão, e romper o mato aqui para o povoado do peixe. E não tem, presta atenção, não tem nenhum crente. O nosso alvo é ganhar almas para Jesus no sertão maranhense. E olha aqui quem está do meu lado. Olha quem veio diretamente de Goiânia, meu amigo cantor Wesley Moraes. Vocês vão acompanhar cada detalhe, vocês vão ver que tem momentos que marcam a vida da gente. E esses que nós vamos viver aqui agora, com certeza, vai marcar tanto o meu ministério, quanto já tem marcado a tua história no Brasil e no mundo. O que a senhora achou dessa iniciativa do pastor de vir aqui? E esse convite, o que você achou? É, é, é muito importante, a gente, eu não sou não, assim, eu sou, a troca, como é o glória, você vai? É, você vai. Boa. Coisa boa, então. Tô aguardando vocês lá, vamos atorar, viu? Tá bom? Deus abençoe. Valeu, obrigado. Amém. A gente fica às vezes pensando que a gente mora mal, que a gente vive mal. Não. sempre tem uma situação pior do que a sua. O pior é não ter Jesus, é não ter paz no coração, é não ter, não ter esperança. Imagina agora uma situação dessa, que o povo não tem coisas materiais e não tem nem esperança espiritual. Esse povo sempre precisa de Jesus. Olha o cachorro lá. É? Olha esse jardim bonitinho. Eu acabei de chegar aqui, eu não conheço ele, não falei nada com ele, mas eu quero dizer pra vocês aqui, ó. Nós tivemos e deparamos com uma situação, o povoado não tem energia, né? Normalmente demora quantos dias pra energia voltar aqui no povoado? Mas tem passado de semana, até sem energia. As vezes até uma semana sem energia. E aí o pastor chegou, o pastor Cristiano Bahia viu que tava sem energia, mas ele poderia ter ido embora, dado meia volta da manéria, mas ele fez questão de descer e começar a evangelizar, como tá evangelizando. Energia voltou num instante. Você tem visto, e agora tem visto não só a imagem de Deus, mas a fé de homem de Deus também. O que você tá achando dessa ideia de um pastor vir lá de Polinas pra evangelizar aqui? É uma benção divina, com certeza. É, aqui tem crente? Aqui tem crente, nesse povoado? Não, tem um pessoal que frequenta lá na rua a igreja, mas assim, convertido, totalmente convertido, mas tem um pessoal que... Crente mesmo não tem crente. Não, não, tem um pessoal que frequenta lá. E a sua parte aqui nesse povoado é o quê? O que você faz aqui? A gente abre prioridade da saúde, crianças, idosos, acamados. Praticamente você cuida de todo mundo aqui. A gente leva palestra pra ele, quando a gente traz um médico lá pra vir consultar ele em casa, então ele tem um postinho de saúde ali que a gente põe as coisas assim pra levar eles até lá, ou traz aqui pro médico até aqui. Então praticamente você conhece todo mundo aqui. Com certeza. Vem, eu quero tomar aqui. Posso entrar aqui? Pode, sim. O que que é esse som aqui, rapaz? Esse som aqui é parte do meu ganha-pão. Você trabalha com o quê? Trabalho com... Na área da saúde, sou musgo, sou eletrônica, faço um pouco de eletrônica também. É, é, é. O senhor trabalha com eventos no caso. É, eventos, é. Aí você liga ele, já fizeram algum culto aqui já com esse som? Não, ainda não. Nunca, nunca fizeram? Ainda não. Nunca teve um culto nesse povoado? Ou já teve já? Já teve, há muitos anos atrás. Há uns 10 anos aí. Há 10 anos atrás teve um culto aqui. Aí a lembrança é essa uns 10 anos atrás. E agora, estamos organizando para ter... Deus abençoe. Deus a oportunidade para que a gente faça um movimento evangélico aqui. Para entender o que vai dar certo. Cripo, na sua opinião, tem muitas pessoas que estão precisando de Deus aqui? Tem. Como tem? Eu quero que o pessoal veja aqui. Eu quero que você diga o nome do povoado, aonde nós estamos e a situação do povo aqui. O nome da cidade aqui do povoado, qual que é? Pois é, a gente tem Colinas, que é a nossa cidade sede. E aqui é o povoado remanescer de Quilombo, que é o Quilombo Peixe, já é registrado o Quilombo Peixe. Certo? Aqui nós temos forrozeiro, nós temos candombardista. Aqui? Aqui dentro? Tem, tem. E não tem igreja aqui? Tem não, não tem igreja. Já tem como... Nós estamos na igreja sendo padre ali. A igreja do padre já tem. Já tem a católica. Tem. Já tem forrozeiro. Tem. Mas igreja evangélica não tem ali. Não tem. Ah, vai ter em nome de Jesus. Fazendo missões aqui. Que precisa. Que precisa. No sertão do Maranhão. Aqui no povoado do? Peixe. Povoado do Peixe. E o povo aqui são os? Os quilombolas do Peixe. Os quilombolas do Peixe. Os remanescentes de quilombos. Remanescentes de quilombos. Remanescentes de quilombos. É? Que coisa forte hein rapaz? É. Eu quero aqui convidar você a continuar vendo essa matéria. pra você ver o quanto Deus vai fazer milagres nessa terra. Você vai ser testemunha viva do que que é fazer a obra missionária num lugar aonde não tem igreja evangélica. Aonde não tem asfalto. Aqui tem água tratada. Legal. Não tem água tratada. Aqui no caso seria o poço. Tem o poço. Tem o poço. Tem o poço aí. Mas essa água não é tratada. E há quanto tempo a energia já chegou aqui? Já tem uns 15 anos aqui. 15 anos. Então a energia já dá uma ajudada boa. Já. Nessa média aí. Dois quizinhos. Obrigado por você estar. Obrigado a você. Abre esse espaço aí. Porque isso aqui vai tudo pra internet. É um prazer. É um prazer que nós temos. O Brasil inteiro vai te ver. A gente vai colocar ali em casa na linha de missões. Isso aqui é muito bom. E nós temos comunidade. Eu agradeço muito. Queria que todo mundo tivesse presente aqui. Pra que eu pudesse participar dessa palestra. Pra demonstrar pro mundo. Maravilha. Tamo junto. Aqui no sertão do Maranhão. Missões já. Vamos ganhar a alma pra Jesus. E distribuir. Falar. Compartilhar o amor de Deus. Tamo junto galera. Vem. 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 Olha aqui pra você ver. Como que é um pastor evangelizando no sertão do Maranhão. Vem cá. Ele evangelizando E convidando todos Para o corpo hoje E tudo sendo filmado Vem cá para você ver as cadeiras do corpo Olha As cadeiras do corpo Pegada debaixo de chuva, debaixo de sol E o camarada Fazendo a obra de Deus A pastora e a esposa dele Aqui é a situação que você viu Olha aqui, filma do lado de cá Olha isso Olha lá Olha aqui a situação Você vê o povo sedento Pela palavra de Deus Vamos fazer a obra de Deus Vamos ser um missionário Vamos falar de Jesus Vamos lá Convidou eles aí? Convidou eles aí? Cada um certo É, vai Já garantiram aqui Vai assistir o culto do nosso Pelo pai Lui, hoje tem energia É, hoje Faltou energia, infelizmente Mas vai ter assim mesmo Estamos passando um momento agora complicado Presta atenção Não tem energia no povoado Não tem condições de fazer o culto Mas a fé no coração Que a energia vai voltar E que o culto vai acontecer Está muito grande Vem comigo E vamos acompanhar cada detalhe Do que é a vida de um missionário O que você está achando? Como é que você está se deparando Com a situação do povoado sem energia E sem condição de fazer o culto Para preparar e receber o culto Doutor Wesley, eu estou muito maravilhado Porque é uma coisa que eu amo fazer De entregar folhetos Falar de Jesus E abraçar o povo Vindo de casa em casa É um trabalho realmente missionário E isso está no meu sangue Eu, você sabe, me conhece Eu sou um missionário nato Evangelista E o interessante Que é um povoado Que não tem nenhum evangélico Aqui não tem nenhum crente E aqui está o líder da comunidade Que também não é crente no momento Mas abriu as portas Deu o maior apoio De nós falarmos de Jesus Para mim Para quem não conhece o pastor Cristiano Bahia Eu sou presidente de Colinas Esse homem trabalhou muitos anos Na obra missionária Junto com o pastor Cizino Na obra missionária Já viajou o Amazonas E o Brasil inteiro Fazendo a obra de Deus Então isso aqui para ele É café pequeno Isso aqui para ele está sendo mordomia Esse homem já cortou Foi rio carregando cadeira Esse homem já carregou cadeira Nas costas Hoje, depois de muitos anos Deus tem honrado ele Com a presidência Nesse estado Nessa cidade de Colinas E Deus deu uma condução para ele Mas ele já sofreu muito Ele já levou cadeira nas costas Cadeira no barco Madeira Madeira Morremos Construindo casa com madeira Construindo igreja com madeira Hoje, se ele está aqui É porque ele já batalhou muito E não se cansou de fazer a obra de Deus Está aqui um exemplo de homem de Deus na terra Vem comigo Vamos comigo Que eu quero te mostrar detalhes Dessa viagem Dessa passagem Desses momentos que eu estou com esse grande homem de Deus Vamos lá Vamos lá Vamos evangelizar o povo na comunidade Até mais Gente, olha aqui Olha o que a gente está enfrentando para falar de Deus Olha aí Pessoal, estamos aqui Minha esposa Tremendo os planetes Tremendo as pessoas Está mais importante dele agora Nós estamos aqui No povoado O material dele de missões Caminhamos alguns quilômetros aqui Vocês podem ver Ele está falando A situação que está aqui Lá do início Casa por casa Estamos evangelizando Entrando nas casas Tremendo os planetes E agora nós viemos do outro lado E já começam outras casas E aqui praticamente Gente É uma situação Que é só Deus Para tomar conta Daqui a pouco Nós vamos mais acima Onde tem mais casas E convidar mais pessoas Para o culto daqui a pouco Às 19h30 Quero que você preste muita atenção Os detalhes que o pessoal vive aqui A situação que eles vivem aqui É uma coisa muito complicada Muita gente gosta de evangelizar Mas é muito bom Mas existem lugares Que precisam mais Que precisam da sua ajuda Que precisa do teu apoio E você vê um missionário Vamos pegar Tem um exemplo Que o pastor Cristiano Bahia Passou o presidente Agora do Campo de Polinas Vamos para pegar A caminhonete dele Que Deus abençoe ele Depois de muitos anos Batalhando Colocar nessa lama Cortar essa estrada Trazer cadeira Ligar um som ali Convidar o povo Quero falar para você Para a gente valorizar Os missionários Quando você ouvir falar De um missionário Pode imaginar isso aqui Ou coisa bem pior Coisa bem pior Isso aqui é só Deus mesmo Que dá coragem Para o camarada Para fazer isso aqui Vou dizer uma coisa Para você irmão Isso aqui é uma experiência Maravilhosa Depois que você faz missões Dá dez vezes mais valor Na sua vida Porque às vezes você reclama Da tua casa Que não está da cor Que você quer Você reclama Da água Que vem com um gosto diferente Desse povo aqui Não tem nada disso Desse povo aqui não A única coisa Que eles estão Querendo é Jesus Todas as pessoas Que nós convidamos Até agora aqui Foram mais de cinquenta pessoas Todos eles se emocionaram Com a palavra do pastor Porque falar de Jesus Receber Jesus É uma coisa maravilhosa Então Vamos dar valor Nos missionários E vamos Compartilhar mais amor Com o próximo Que Jesus Venha É dominar O coração do mundo Dominar o coração De todos os povos Bora fazer missão Passou o cachorro aí Vamos lá conosco Mais um povo Agora são seis horas O culto ficou marcado Às dezoito e trinta Aproximadamente Se pode ver que já escureceu Já Nós estamos agora Retornando os convites Olha pra você ver a situação Meu amigo Tem muita gente Que precisa de Jesus E são poucos Os corajosos Que querem falar Olha a situação Bora agora pro culto E ver se o pessoal Vai mesmo Pra escutar a palavra de Deus Convidamos Alguns Amigos Algumas pessoas Temos o trabalho E desde já Eu quero agradecer a Deus Pela vida Do nosso amigo Sérgio Que Olha aí o pessoal Deu esta Liberdade Para que nós Pudéssemos estar aqui Ele E é muito amigo Do nosso irmão Neu Santana Que é o filho Do Mitão Os meus amigos Olharam pra mim E falaram E você ficou doido Você ficou doido Agora você vai perder tudo Você vai perder Andar de Ferrari Você vai perder A fama Você vai perder Tudo Você vai perder Até os amigos Eu olhei pra ele E Jesus falou No meu ouvido Com Jesus Nunca se perde Só se ganha Com Jesus Nunca Se perde Só se ganha Então irmãos No meu DVD Eles estão falando Que eu tomei A melhor decisão Eles tem um documentário Deles falando E eles confirmando Pra todo mundo ver Que o melhor lugar Pra se estar É do lado De Jesus Ratificando Eu não estou dizendo Que as outras Elominações Não prestam Nunca Eu aprendi uma coisa Na vida A gente ganha Pelo mérito Do trabalho E das boas obras A gente nunca vai ganhar Desmerecendo os outros Nunca Mesmo que seja Errado Deus Obrigado Por essa mensagem Pela tua presença Pela tua graça Pelo teu perdão Perdoa minha ignorância Por essa mensagem Veja o milagre Veja o milagre Veja o milagre Aconteceu Veja o milagre Veja o milagre Veja o milagre Aconteceu Veja o milagre na tua casa Veja o milagre na tua família Enquanto você se rende do teu coração a Deus Ele faz o milagre na tua história Ele faz o milagre na tua saúde Ele engana essa tristeza na tua alma Ele monta a tua rotina divina Ele engana você para morar no céu Quando você morrer Se você quer receber o teu milagre Agora é o meu espírito Qual é a indica do ar Ele receba o teu milagre Esse é o milagre Veja o meu nome Abençoa Liberta, Senhor, de todo mal Tira todo vício O desejo do mal Olhe por nós Pastor Cristiano Bahia Missionária Larissa Diácono Aquiles Cantor Wesley Nós estamos aqui juntos Numa grande equipe Para fazer missões E ganhar a alma para Jesus Um abraço